Hoje em Intercine, duas jovens que foram adotadas, transformando a vida de uma família num verdadeiro inferno. A morte como herança com Raquel Welch. E daqui a pouco você vai conhecer os telefones e os dois filmes, pra você ligar e escolher aquele que você quer ver amanhã em Intercine.